Suculentas que crescem muito e enchem o vaso sozinhas são essas plantinhas que eu quero mostrar no vídeo de hoje separei 15 suculentas do meu cultivo que a maioria são simples que encheram o vaso sozinhas lindas, maravilhosas, de preços acessíveis que eu compro quase sempre com a Sheila Galvani e a primeira delas que eu pretendo mostrar é essa Tradescantia naviculares que eu plantei nesse porquinho ela tinha passado por um período bem sofrido porque eu colocava no sol achando que ela gostasse do sol pleno mas ela é uma suculenta que gosta da claridade o sol indireto nela gosta de muita água, mas como tem chovido bastante não foi preciso estar regando já soltou uma florzinha, uma florzinha lilás só que o charme está mesmo nessas folhinhas todas compactas com esses formatos aqui tão bonitinhos e a sensação quando você toca é como se fosse uma plantinha de plástico muito bonitinha olha a florzinha aqui é igual a florzinha da Tradescantia silamontana a segunda suculenta é essa da panelinha é a Echeveria zonestral olha quando eu comprei veio a planta mãe com seus bebês ao redor ficou no centro dessa panela que hoje está praticamente preenchido deixa eu mostrar pra vocês tá vendo? gosta de sol pleno pegou toda a chuva desse verão todo sol desse verão também está bem rígida bem firme e linda e compacta e azulada eu amo essa planta são suculentas bem rústicas que se adaptam ao tempo e que não pegam pragas e enchem o vaso rapidinho no meu ponto de vista porque se a suculenta não pega praga nem doença ela só prospera ela engorda ela aumenta as folhagens as pétalas aqui da roseta então é bem vantajoso adquirir suculentas que não são sensíveis ao tempo à chuva ao sol a terceira é essa aqui é a Ana Campiceiros filamentosa uma suculenta toda peludinha e que tem um segredinho pra cuidar você não pode ficar regando muito que ela apodrece como eu mantive ela no potinho que veio do Garden então quando ela toma a água da chuva não impossa não apodrece as raízes nem os talinhos dela e o substrato é bem soltinho e airado a próxima suculenta é uma suculenta que está bem comum nos mercados e gardens é essa calícia roxa tá vendo o montinho que eu ganhei eu ganhei de uma amiga que mora lá no Paraná um tufinho que ela me deu eu já replantei já fiz mudinhas doei pras pessoas e tem esse montão nessa jardineira de cano olha que enxame roxo mais lindo teve uma época que ela melou bastante então depois ela se renovou com o replante que eu fiz e a limpeza tirando as folhinhas e os arbustinhos podres então ela cresce bem rápido como também esse colar de rubi que dá pra dizer perfeitamente que ele encheria um vaso mas aquele está pendente então gente eu só quis mostrar a lateral dessa jardineira com a calícia roxa combinando com o colar de rubi essa aqui é a é o aiolantus parvifolios que eu também adquiri três galhinhos e hoje eu tenho tanto tanto já doei já tive que jogar até fora gente porque eu faço uma poda quando ele começa a sufocar outras suculentas esse vaso está repleto de mudinhas então eu fiz uma troca tirei uma jardineira de zinco lá do cestinho da bicicleta e vou colocar ele pra vocês verem que legal gente como ele preenche o espaço com esse arbusto tão encorpado que ficou e aqui eu tenho nessa ânfora que eu replantei algumas suculentas tem pouco tempo que eu fiz replante olha como ele já está pego e já aumentou ele só precisa agora ganhar essa corzinha roxead e acinzentada com o frio aqui nessa 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 jardineira gamela não jardineira ele sufocou as suculentas que eu tinha replantado aqui nessa metade desse espaço então o que eu vou fazer eu vou retirar essa calanchoe vivem daqui e replantar ali porque ela fica linda como nessa lata eu já tinha feito várias mudinhas só retirando a copa da planta mãe e replantando os cabinhos ao lado vai pipocando mudinhas ela é de fácil cultivo então eu vou colocar junto porque são duas suculentas guerreiras que vai ficar muito bem nessa jardineira no céu aberto a sol pleno essa é a querência que eu tinha numa vaquinha e agora eu tenho numa lata bem grande digamos assim eu tenho numa lata de 3 litros e 600 ml ela só tem um problema gente é uma suculenta resistente ao tempo porém ela não é resistente ao ataque de colchonilhas portanto se você quer ter uma mudinha dessa querência você terá muitas e bem saudáveis desde que você faça uma aplicação de caotrine nessa planta periodicamente para matar as colchonilhas e eu abrindo aqui esse arbusto deu para ver que eu consegui eliminar todas as colchonilhas que estavam se criando aqui com a época de chuva em tempo de assim em época temporada de chuva é muita umidade e elas ficam abafadas então a proliferação da colchonilha é constante tirando isso ela é uma linda planta como essa da panelinha nessa panelinha antiga que era da minha mãe eu plantei esse pacifito compacto a planta diamante que quando eu comprei eram mudas bem pequenas e agora está assim bem lindão precisa ganhar sol bastante sol para ficar roxinho essa aqui gente eu não sei se a gente pode dizer que é uma suculenta mas é o tal do tapete de rainha olha como enche o vaso como não colocar essa suculenta no vídeo de hoje cada galhinho pendente já é uma muda que ela soltou ela só pede água e sombra bastante água é uma suculenta tipo a violeta gente eu que estou dizendo que é suculenta não sei se é mas faz parte aqui da minha coleção e eu quis colocar para mostrar porque tem a ver com o tema do vídeo tá bom tá linda linda maravilhosa sofreu um pouco mas ela se recuperou e tá aqui essas aqui são as hérnias e estapele que também enche qualquer vaso porque ela vai soltando uns brotinhos nas laterais que vai se criando novas plantinhas esse amarelado aqui é porque a lata está tão compacta de suculenta que a chuva que entrou aqui demorou para secar para escorrer então apodreceu uma das mudas da planta estapele estrelada essa hérnia já deu florzinha e ela está assim aumentando de um jeito que eu não sei o que fazer para retirar mudas dessa lata não tem como só quando essa lata enferrujar tem uma conchinha ali que ela tem umas pontinhas que pode até ferir essa aqui quebrou sem querer daqui eu encostei e acabou quebrando então essa 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 conchinha eu queria tanto tirar ela mas está tão apertada e comprimida pelas plantas que não dá para mexer como essas aqui também essas huérnias que enchem o vaso agora chegou a época da floração dessa plantinha olha quantos botões semana passada eu tirei uma foto dessa lata para fazer capa de vídeo e eu estava contando tinha em torno de uns 26 botõezinhos para florir e conforme vai florindo vai secando e vem vindo novos botões é uma planta que eu largo no tempo a céu aberto a sol e chuva essas florzinhas já secaram aqui nessa panela com cactos eu tenho mais o hernias e elas dão umas florzinhas bem simplesinhas botõezinhos por abrir e como a panela é bem furada eu largo no tempo e os cactos como essas hernias tem sobrevivido de boa aqui sem melar e nem apodrecer próxima suculenta é o sedum morganiano essa suculenta pendente que muita gente que tem ela sabe como ela aumenta os brotinhos vai soltando aqui dos cabinhos que vão caindo algumas folhinhas só de você relar então vai rebrotando mudinhas que não para mais numa certa época do ano tem gente que consegue ter dessa plantinha e ver a época da floração comigo ainda não aconteceu é só mesmo o volume é uma suculenta de encher o vaso agora como não mostrar as minhas fantômes guerreiras elas também enchem o vaso e se contar que elas sobreviveram a ataques de passarinhos como eu vou mostrar num trecho agora a seguir vocês me darão razão ela esteve nesse estado gente toda machucada pelos pardais que bicaram essa planta sem dó e nem piedade no inverno no começo do inverno do ano passado eu fui cuidando fui cuidando e agora ela está maravilhosa assim nessa versão mais linda de se ver então eu digo pra vocês que a fantôme é uma espécie de suculentas que enchem o vaso sozinha aqui eu tenho uma tradescântia somalienses essa peludinha ela é linda de fácil cultivo suporta temporais sol pleno tudo que vocês imaginar essa planta tomou nesse verão eu estendi algumas mudinhas nesse canto aqui onde tem menos dessa planta porque aqui tinha aquele graptopétalo mcdougalli como eu ganhei uma cabaça eu acabei retirando todos daqui pra plantar na cabaça e eu espero que logo esse lado venha ser tão preenchido como o primeiro que eu mostrei da jardineira pra vocês mas eu quero mostrar também como está essa cabaça olha quantos bracinhos essa planta já soltou depois que eu replantei ela aqui dentro o graptopétalo mcdougalli também é uma suculenta é uma plantinha de encher o vaso sozinha a próxima eu estou apaixonada é essa lindinha gente se chama crassula espatulata essa lindinha eu ganhei só um ou dois galhinhos foi um brinde durante uma compra de suculentas que eu fiz com uma moça pela internet e olha que linda eu peguei uma foto para poder dar um zoom para vocês e ver o formato dessas folhas que parece que a folhinha foi toda rendada toda trabalhada ela é uma suculenta pendente resistente que até o momento nunca deu nenhum tipo de praga um grande beijo semana de vitória para todos nós e já vou me despedindo para dar tempo de mostrar cambada hoje tomar então o clima tá que é só farra por aqui tchau gente tchau tchau tchau